Oh, oh, por aqui! Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Meralata 2, avestou alguma coisa? Tá tudo limpo aqui Equipes Alpha, Bravo e Charme, desliguem por enquanto Fiquem fora deste canal até encontrarem os alvos Achei um estoque na Seção 12, destruindo-o Sentiram o chão tremer? É o que eu tô pensando Aí, que cingula é esse? É um memorial Em honra daqueles que deram suas vidas pra... Resistência! Eles estiveram aqui Eu sei, essa não é a missão Eu sei, essa não é a missão Já quis? Sim, senhorita Kahn? É impressão minha? O Rumi anda menos disposto O Dr. Banner parece estar sofrendo com o falecimento do nosso amado cristão, senhorita Kahn Segundo seus relatórios, ele retornou ao Quimera determinado a solucionar os eventos do dia A Mas se frustra cada vez mais com suas aparentes falhas Ah, é claro O Bruce sente culpa Eles todos parecem sentir, senhorita Kahn O que é isso? 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 O que é isso?